Bom dia senhoras e senhores Tem um amigo meu que não gosta de banho Mas na praia não quer sair da água Vai negão Vai Vai lá Vamos Vai lá Dá pra entender? Não gosto de banho, mas na praia Tchau Vem Só que ele tem medo da onda Olha lá Ele morde Toda vez ele vai morder a onda quando vir Vem Tchau, tchau Tchau Ele morre de medo da onda lá Vem Vai morder a onda ó Correu Queria desejar um feliz dia das mães Pra todo mundo Eu e Negão, né Negão Feliz dia das mães Ele é cumprida Feliz dia das mães pra todas as mães Tchau 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 Tchau